Eu vou repanhar todos os meus erros com você. Prometo. Você me disse, Vitória, que o Daniel pretendia te proteger. Eu vou fazer esse papel agora. O senhor? A troco de quê? Agora eu nunca, Luiz. Se só essas duas alternativas, é agora. Calma, Pepe. O que foi? Calma, Pepe. Calma. Senta aqui, senta aqui. Está tudo bem. Calma, calma. Muito bem. Muito bonita essa sua amizade com o Pepe. Eu lembro desse cachorro aqui. A gente comia desde a hora que eu entrei no carro do Daniel. Ele foi exatamente assim com o nome. Me é amigos pra sempre, Viviane. Pra sempre. Vitória. Eu quero fazer o que o meu filho não teve tempo de fazer. Quero que aceite a minha amizade em primeiro lugar. Isso, paizão. Aceita, Viviane. Meu pai é gente boa. Nem eu aceito, doutor. Tudo bem. Se o senhor prometeu acreditar em mim e não gritar comigo. Agora é engraçado ser um amigo de uma empregada assim que nem eu. Sabe o que me parece, doutor? Parece que o senhor está com uma coisa entalada aí na garganta que não quer dizer. É? Tem coisas que são complicadas, né? Realmente. Mas você, Vitória, você não tem mesmo ninguém no mundo? Seu pai, onde ele está? Mariana disse que ele morreu. Faz essas perguntas, vai pai. Convida logo a Viviane pra ser mãe do meu filho. Ah, Madalinha. É, o meu pai tem tempo que ele sumiu no mundo, né? Pra mim é como se ele tivesse morto. E minha mãe também. Mas eu me viro bem sozinha, doutor. Quer dizer, às vezes não, né? Mas graças a Deus tem sempre gente boa que aparece pelo caminho pra me ajudar. As pessoas gostam muito de você, Vitória. Deve gostar mesmo, né, doutor? Porque eu não tenho nada pra dar em troca. Ah, eu tenho dó, assim, de gente muito rica que você não sabe se estar ajudando por dinheiro. Mas eu sou foda besteira. Doutor, hoje só é melhor ir embora, né? O senhor já não vai me dar emprego e é melhor ir embora, senão eu já me ferrei toda mesmo. Não, deixa ela ir embora. Não, te faz alguma coisa. Não é disso que ela vai embora. Não, espera, Vitória. Volta aqui, por favor. Calma. Por favor, Vitória. Eu tenho uma proposta pra te fazer. É que eu não tive... Ainda, coragem. O senhor perdeu a coragem? Essa até eu quero ouvir. Pode falar, doutor. Quer ser a mãe do filho do Daniel? Eu, doutor? Mãe do seu neto? Você. Mãe do filho do Daniel, do seu amigo. O cordão que ele lhe deu é uma prova de afeto por você, Vitória. Olha, você pode estar achando tudo isso precipitado, mas não é. Mas o senhor ia chamar a Mariana, que eu sei. É. Eu cheguei a pensar na Mariana. Foi a primeira pessoa que eu pensei. Mas não fiz a proposta porque sabia que ela não ia aceitar. Ela não aceitou por quê, meu Deus? Por quê? Mas eu pedi tanto pra ela aceitar. Você pediu pra Mariana aceitar? É claro, doutor. Não tem pessoa melhor. Ela é boa. Ela é perfeita pra essa criança, doutor. É. Eu sei. Você tem razão. Mas a Mariana, ela tem os planos dela. Ela tem a vida dela independente. Eu respeito isso. Impressionante que ela me sugeriu o seu nome. A Antônia e o Breno também votam em você. Eu também, pai. E olha que o meu voto vale mais do que todo mundo, hein? Pelo amor de Deus, mas deixa eu abraçar o meu pai. Ai, sei. Graças a Deus, eu não vou refresco, Vitória. Pai, desculpa, pai. Desculpa, isso não vai ficar assim. Desculpa, pai. Olha aqui, ó. Como ela é rebelde, ó, papainzinho. O meu pai não é bicho pra ficar amarrado. Eu sei, eu sei. Então me obedece. Me obedece e eu soco teu papainzinho. Tá apertando, papai João? Tá? Ai, ai, desculpa, desculpa, pai. Desculpa, pai. Eu obedece, Gilmar. Obedece. Eu obedece o papainzinho, se quiser. Obedece que o papai vai continuar comendo tudo direitinho, né? Vai ficar no spa. É conversando que a gente se entende. Bora, vambora. Peraí, deixa eu falar do meu pai. Deixa eu falar do meu pai. Oh, Deus, amarra meu pai, ele é doente, Gilmar. Para com isso. Só depende de você, sua idiota. Tá bom, tá bom. Eu não faço o que quiser, chega, eu faço. Dá na cabeça aí, burra. Eu prometo que eu vou fazer, eu prometo. Então começa calando essa porra. Olha aqui, doutor, uma coisa é o senhor pedir para eu ser mãe do seu neto. A outra coisa é o senhor querer me dar dinheiro para isso, entendeu? E eu não vou aceitar ser mãe do filho do Daniel por dinheiro. Nem que fosse todo o dinheiro do mundo. Vitória, você está me entendendo mal. Olha, eu não estou comprando uma mãe para o meu neto. Não se trata disso. Eu só quero assegurar que essa pessoa tenha tranquilidade para cuidar dele. Meu neto vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho, mas eu acho justo que a mãe dessa criança tenha um patrimônio garantido. Não se sabe o que pode acontecer no futuro. Não tem jogo, não, doutor. Olha só, enquanto o senhor continuar falando de grana, não dá para a gente conversar. Descensa, Ricardo. Vicente, meu amigo, senta um pouco, eu tenho novidades para você. É, mas pelo jeito são ótimas novidades, hein? Eu não sei, eu acho que eu tomei uma atitude um tanto impulsiva. Mas algo me diz que foi a atitude certa para o momento certo. Conta, o que é que foi? Sigilo absoluto por enquanto, hein? Eu convidei a Vitória para ser a mãe do meu neto. A Vitória. Ô, Sandra, obrigada. Tanto é charme na gaveta, eu escolhi logo o que não estava passado. Não se preocupa não, dona Jane, mulher é assim mesmo. Isso daqui não é gente não, mãe. Isso é um anjo. Vai sair hoje, Vanessinha? Dá licença. Vou, mãe. Eu vou no cinema com a Letícia e o Guzmã. Não, eu já combinei tudo. A mãe dela está vindo me buscar, vai ficar esperando aqui embaixo. Você espera dentro da portaria, tá? Nada de ficar esperando na rua, não, Vanessa. Cuidado. Tá bom, mãe, eu já sei, eu já sei. Pode deixar que eu vou tomar cuidado até com a minha sombra. Agora deixa eu ir, que não é educado deixar a gente esperando. Viu como eu estou aprendendo com você, tá vendo? Eu estou prestando atenção, hein? Muito bem. Beijo. Beijo, maninho. Tá gato, hein? Bom namoro. Divirta-se, amor. Obrigada. O que que deu na minha irmã, gente? Ela está quase, ó, quase uma pessoa normal. Não, ó. Não quero me animar muito não, mas está um amor a sua irmã hoje, sabia? Está um doce. Sabe o que ela falou que vai mudar o visual? Ó, será que ela vai tirar os dreads? Eu não sei. Eu não quero mexer de esperança, não, mas eu acho que ela vai mudar os dreads e aquela maquiagem horrorosa também. Olha aí eu mexendo de esperança, não quero. Eu vou lá acabar de me arrumar. O Ricardo daqui a pouco está me buscando aqui. Já amassei tudo, ó. Beijo. Beijo, mãe. Beijo. Obrigado. Oi, gatinha. Está pronta? Posso te pegar? Ai, não dá, Breno. Eu... Estou péssima hoje. Acho que eu peguei uma gripe, não sei. Ih, está com uma vozinha estranha mesmo. Poxa, estou com uma saudade. Eu devia ter te ligado mais cedo. Desculpa. Não, imagina. É só... É só uma gripezinha. Eu acho que foi a piscina, a água estava muito gelada. Piscina? Onde é que você foi? Dona Sofia e a Bia me chamaram para tomar um drink na piscina da casa do Dr. Ricardo. Ah, que bom. Assim eu me sinto menos culpado de ter deixado você sozinha o dia todo. Dr. Ricardo, a Vitória já tem uma resposta para lhe dar. Senta, Vitória, por favor. Senta. Senta. Agora, mãe. Calma, que você ainda está enfraquecido. Eu não queria prestar a sua decisão. Você poderia se utilizar um pouco mais de tempo para pensar. Mas você já chegou a alguma conclusão. Já, sim, senhor. Jumarro, eu gostaria de ter essa conversa em particular. Claro. Claro, perfeitamente. Com licença, doutor. Vitória, por favor, me diga sem roteios. Você aceita ser a mãe do filho do Daniel? Eu aceito. Aumente, mãe. Aumente, mãe. Que bom, Vitória. Muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. Olha, eu sonho em ter esse neto. Sonho. Olha, de forma até um pouco obsessiva. Às vezes, desastrada, como foi o caso daquela festa na casa de Petrópolis. Imagina, eu... Eu achava que poderia achar a mulher ideal numa festa. E quando a Beatriz, ela desistiu, eu fiquei muito preocupado. Eu achei que tivesse que adiar o meu sonho durante muito, muito, muito tempo. E Mariana, quando não aceitou o meu convite... Pra mim, foi... Mas agora tudo é diferente. Tudo volta a fazer sentido. Tudo volta a fazer sentido pra minha vida. Calma, Jumar. Calma, calma. Segura, segura, segura. Calma, calma. Oi, Jumar. Foi bom encontrar você. Eu tô precisando ter um particular de novo com você. Agora? Pode ser? É, agora, agora, não. Eu tô esperando pra falar com o doutor. Ele tá com uma pessoa lá dentro. Nós vamos tomar um solzinho. Assim que você conseguir dar uma fugida, nos encontre lá na piscina. Tá bom? Perfeitamente. Não se esqueça que pra tudo tem uma recompensa. Bom dia, dona Sofia. Beatriz, com licença. Gilmar, o José me disse que a Vitória veio conversar com o doutor Ricardo. É ela que tá aí? É. Ela tá aí fazendo uma entrevista com o doutor. Entrevista? O que que tá acontecendo? Se o Ricardo bobear, faz-se uma revolução nessa casa pra botar os pobres no poder. Ao som da Marseillaise. E por que que você não disse que era ela que tava aqui? É, porque as senhoras não perguntaram. Eu apenas cumpro ordens. O doutor pediu que eu trouxesse e eu obedeci. Eu estou torcendo pra que o doutor Ricardo arranje um emprego, um trabalho que seja pra ela lá na clínica. Não deixa ela ir embora sem falar comigo, tá? Com licença. Se essa garota voltar mesmo a servir nessa casa, se caso isso venha acontecer, nós podemos contar com você pra tentar reverter esse quadro de alguma forma? Claro, claro. Rápido, porque eu não vou aguentar aquela garota me olhando com aquele nariz em pé. O que que ela pensa que é? Você está coberta de razão, Beatriz. Bom, então estamos esperando você na piscina, tá bom? Eu sei que eu não vou ter meu filho de volta. Mas essa criança vai trazer de volta a alegria que eu perdi. Vai sim, pai. Eu tenho certeza. Quando a gente tem um infarto, Vitória, uma parte do nosso coração morre. E é assim que a gente sente quando perdemos alguém que amamos muito e tem que se continuar vivendo com a outra parte que continua a bater, apesar da dor. Eu sei que você entende o que eu quero dizer com esse meu discurso sentimental. Eu quero que você saiba a importância que esse seu gesto tem pra mim. Eu não preciso explicar nada. Não precisa, tá tudo bem. Eu preciso esquecer essa história. Por favor, por favor. Mariana, Mariana, espera. Espera. É que... Eu não te disse tudo o que eu queria dizer quando a gente se encontrou hoje cedo. Mas eu não quero ouvir. Guilherme, a vida já voltou ao normal. A Judite já vai fazer terapia com a Virgínia. Como você mesmo disse, vai ficar tudo bem pras crianças e... E pra vocês dois. Você não me entendeu, Mariana. Eu não estava me referindo a Judite. Quando eu disse por nós... Eu estava querendo dizer nós dois, eu e você. Eu quero que tudo fique muito bem. Pra nós dois. Nós? Nós dois? Nós dois. É. Eu estou... Eu estou, não. Eu sou apaixonado por você, Mariana. Guilherme, Guilherme, não vai dar certo. A sua mulher, ela não vai... Eu vou me separar da Judite. Eu vou. Eu já pensava nisso há muito tempo. Antes de você entrar na minha vida. Eu não quero passar a minha vida ao lado da Judite. Eu quero você. Me perco ao chão Nas promessas loucas vãs Que por amor Onde eu fiz por você Mariana. Doutor Guilherme. Desculpa, mas é que a Judite está procurando o senhor. Ela está vindo aí. Guilherme? Guilherme? Se o sonho de amar você Te espero por mim. Desculpa, prima. Desculpa, mas... Mas é que se a Judite pega vocês aqui Imagina o escândalo. Você tinha razão, Atael. Tudo acabou como eu queria. Mas demorou tanto, hein? Meu pai não viu o que estava ali na frente dele. Você ainda está muito ligado ao tempo terreno. Para mim, por exemplo. Passou como se fosse um piscar de olhos. Quem sabe um dia eu não vou evoluir o bastante Que o tempo não vai fazer diferença, Atael. Mas agora demorou uma eternidade, tá? Ai, como eu compreendo você, meu filho. Porque apesar do estágio de evolução que eu alcancei Eu me pego às vezes pensando no tempo Como se ele ainda existisse. Para mim você já é uma santa, mãe. Sei nem como eles deixam você cuidar de mim. Né? Pois você está enganado. Ainda tem um longo caminho pela frente. O espírito, filho, está sempre em evolução. É, mas minha mãe não tem um anjo do lado dela o tempo todo, né, Atael? Sinal de que já está bem evoluída, né, mãe? Olha a indireta, Daniel. Sabe, filho, chega um momento em que o espírito alcança um tal grau de evolução Que não necessita mais de anjo protetor Mas eu continuo precisando de um mestre protetor Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês três Desde que eu cheguei aqui eu nunca me senti tão bem, Atael Tão feliz Eu estou me sentindo flutando na nuvem, mãe Ô, anjinho mala O que você acha de dar um rolê nas nuvens? Só se for agora Cuidado com a estrada Ele ainda é uma criança Ainda bem que por enquanto não perguntou nada sobre Toledo E o que aconteceu naquela cidade A Vitória, Ricardo Não, tio, não é possível Não é possível Você está de brincadeira, não é? Não vou brincar com um assunto desses, Beatriz Eu sabia que a minha decisão não agradaria a todos Mas, aliás, eu nunca me preocupei com isso Ó, e você deve estar satisfeita, não é, Beatriz? Estava tão preocupada com o Ricardo Ele finalmente achou uma substituta pra você Ele não vai desistir do sonho dele Mas... Mas a Vitória? Uma criada A Vitória não é mais uma criada Se é isso que te incomoda, Sofia Ela não vai mais trabalhar aqui Evidente E, culpa, desculpa Qual o problema, Sofia, de uma criada ter um filho? Não pode ter um filho? Por quê? Não, não pode ter um filho Mas não um filho do... Não um neto do Ricardo É, um herdeiro Aguilar A Vitória pode e vai ter um filho do meu filho, Daniel A não ser que haja algum problema de ordem médica com ela O que eu não acredito Não, não A Vitória tem uma saúde perfeita Física e mental Ai, desculpa, tia Mas é porque... Tô... Tô chocada Eu esperava que você reagisse assim Eu conheço você um pouco, Beatriz Mas você teve a sua chance Mas desistiu porque achou que não era o momento E eu falei a você que não iria desistir do sonho da mãe do meu neto Sim, mas não com uma pessoa de tão baixo nível, né, Ricardo? Olha, Sofia, eu espero que você nunca mais se refira à Vitória nesses termos Desculpe, Ricardo Você me desculpe, mas é que... É que você nos pegou de surpresa E... E a Vitória, o que me consta, ela não tem uma família Eu acho isso muito perigoso Em termos genéticos, claro Enquanto a isso, você pode ficar tranquilo que eu e o Vicente estamos cuidando de tudo Vamos fazer uma série de exames Assim como fizemos com a Beatriz Tio, mas comigo é diferente, né? Você... Você conhece minha família Você sabe das minhas origens Olha, se é questão de origens Beatriz, não sabemos direito a origem do seu pai verdadeiro Se isso incomoda, não é? Está aí um assunto bastante controverso e pantanoso Bom, era isso que eu queria comunicar às minhas hóspedes antes do almoço Bom, você fez uma excelente escolha, viu? Obrigado, você Eu pensei... Quer dizer, eu e mamãe, nós... Nós pensamos que você ia escolher a Mariana Fiz o convite à Mariana, sim, Beatriz Mas ela não aceitou A Mariana? Não aceitou? Mas será isso que ela e a Antônia sempre quiseram desde o começo dessa história? Sofia, eu não sei de onde você tirou essa ideia Enfim, a Vitória vai resolver alguns problemas de ordem pessoais dela E em breve vai se mudar pra cá Desculpa, tia, eu vou buscar alguma coisa que eu esqueça Eu vou ajudar você, Beatrizinha Desculpa, Vicente Desculpa ter tocado no assunto do pai verdadeiro da Beatriz Mas foi mais forte do que eu Não, eu sei, eu sei Olha, a minha mulher e a minha enteada estão cada vez mais patéticas, viu? Olha, sinto muito Gente, eu juro pelo brilho do meu cabelo Que eu ainda vou ter o meu espaço de beleza, tá? Que é pra não ter mais que aturar desaforo de certas clientes E tu só vem aqui de vez em quando, colega Imagina a gente tendo que aturar as duas tudo solto o dia Você, Verenice, não vai aproveitar pra desabafar com a gente, não? Ai, tá esperando um telefonema aí de um certo rapaz que nunca liga Olha só Eu estava aqui pensando numa coisa completamente diferente Tá legal? E eu quero que vocês saibam que eu estou muito bem solteira Eu estou muito melhor do que vocês Que ficam aí, ó, cheia de ciúme dessas águas de salsicha que vocês arrumam aí É ciúme do Gilmar, é ciúme do Ezequiel Eu, minha filha, eu estou fora dessa encrenca Tá? Porque homem, homem só serve pra dar trabalho E de trabalho eu estou cheia aqui, ó, essas duas peruas Essas duas peruas, botam roupa pra lavar Que nem tá suja Ainda bem, graças a Deus, que a dona Antônia é uma pessoa esclarecida Que facilita meu trabalho, que mandou eu comprar, ó Lava-roupas líquido Que tira a mancha, que é uma beleza esse negócio Ô, Verenice, não muda esse assunto não, Verenice Vai logo soltando qual é a história do BOF Por excesso, doutor Eu vi que a doutora gente saiu Eu trouxe o que o senhor pediu pra eu resolver no cartório Ah, ótimo E a Vitória, só está se arrumando pra ir lá pra casa? Assim que ela ajeitar a vidinha dela, ela se muda, doutor É, ela não tem muita coisa pra arrumar Veja lá pra Antônia ajudar a comprar roupas de cama nova pro quarto do Daniel É lá que ela vai ficar hospedada No quarto do Daniel? Isso mesmo, Gilmar A Vitória vai ficar hospedada no quarto do Daniel Peraí, Ricardo No quarto do Daniel, a Vitória? Você não acha que está exagerando, não? Exagerando? Eu não entendi, Jane Ué, Ricardo Você tem tanto apreço pelo quarto do Daniel De repente Você vai botar essa moça lá dentro, sim? Quem foi que disse que achava meio mórbido Eu conservar o quarto do meu filho como ele deixou? Veja lá, Gilmar, com a Antônia Pra mudar a roupa de cama do quarto do Daniel Porque os lençóis do meu filho são escuros Muito masculino Veja coisas mais leves, a Antônia sabe Veja também a questão das toalhas, travesseiros É só isso, pode ir Perfeitamente, com licença Desculpa, Ricardo, eu ter falado na frente dele Eu... Não sei Eu acho que você se precipitou demais, Ricardo Eu sei que você Quer fazer de tudo pra Vitória ficar bem à vontade Mas eu esperaria ela engravidar primeiro Antes de se mudar pra sua casa Até por ela mesmo, Ricardo Pra não encher a cabeça dessa moça de sonhos, né? Eu não quero que isso aconteça Mas eu não preciso dizer que esse procedimento pode não dar certo, né, Ricardo? Não estou trabalhando com essa variável, minha querida Não estou E os dois melhores quartos de hóspedes da casa já estão sendo ocupados Um deles, inclusive O Vicente usa a maior parte do tempo pra dormir Pra evitar a companhia da Sofia Eu imaginava isso, né? Mas... Se eu falar sobre esse assunto com o Vicente Ele vai usar como pretexto pra ir embora da minha casa com a família Já disse isso mais de uma vez E eu não quero perder a presença do meu amigo Ainda mais neste momento Eu preciso muito dele O Vicente, ele me chama à realidade Ele me faz com que eu seja menos... Menos materialista e turrão Sabe? Eu preciso dele Me tem, Ricardo Eu tenho suportado a Sofia com muito esforço, Jane Pra não criar ainda mais constrangimentos pra Vicente Ele já padece o suficiente Eu acho... O Vicente tão cheio de qualidades Um homem tão especial Eu nem ninguém Ninguém entende por que ele continua com a Sofia A Beatriz eu sei que ele adora, apesar de tudo, mas... O Vicente, ele sofreu um trauma muito grande Ele não tem família Quando ele se casou com a Sofia A Sofia engravidou E eles não tiveram essa criança Isso abalou muito o Vicente O Vicente sempre foi sozinho Foi criado pelo pai da Francisca Você sabe disso Eu sei que ele sente falta de família Ricardo, eu adoro o Vicente Mas eu acho que tem uma dose de neurose muito grande aí, sabia? O Vicente já podia ter se separado da Sofia um tempo Podia ter construído uma outra família, ter tido outros filhos Ter sido feliz, ter sido amado por alguém de verdade Ah, seria uma beleza se a vida fosse tão fácil de resolver assim Como você está dizendo É... Conversa com a Virginia Ela que sabe dessas implicações psicológicas aí, emocionais Que interferem nas nossas decisões Bom, então tá Vim buscar meu celular, ó Acabei demorando muito, eu vou lá Foi um prazer, doutora, já Doutora, a gente está cheio de pacientes, tá fora de pirâmide Ai, meu amor